Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental. Nossa aula hoje é língua portuguesa. Roteiro, texto instrucional, nesse caso aqui hoje uma receita, artigo definido e artigo indefinido e ortografia S e SS. Primeiro nós vamos saber o que é um texto instrucional. Vocês sabem o que é isso? Será que um texto instrucional é só uma receita? Ou será que uma bula de remédio, uma brincadeira, alguém ensinando passos de uma brincadeira, será que são também textos instrucionais? Vamos ver. O que é um texto instrucional? Qual a função desse texto? Para que existem esses textos? Bem, ele tem como função orientar. Podem ser, por exemplo, regras de um jogo, receitas culinárias, regulamentos, instruções de uso de máquinas e aparelhos eletrodomésticos, entre outros. Então, uma brincadeira, as regras de um jogo, a bula de um remédio, são sim textos instrucionais. Mas hoje nós vamos ver um texto instrucional que será uma receita muito deliciosa, por sinal. Sequilhos de coco, uma receitinha antiga do tempo da vovó. Mas maravilhosa essa receita. Sequilhos de coco, ingredientes. Observe bem como é estruturado esse texto, a receita. Será que a receita, ela aparece com a mesma estrutura de uma fábula, de um conto? Observe. Aqui nós dividimos o texto em ingredientes e modo de preparar. Como ingredientes, nós vamos precisar 6 colheres de sopa de coco ralado, 5 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de manteiga, 2 gemas, 24 colheres de sopa de farinha de trigo e 2 colheres de chá de fermento. Observe que nessa receita nós não colocamos nada em grama, porque poderia ter colocado todos esses ingredientes em forma de peso, em grama. Mas, como é uma receitinha bem antiga do tempo da vovó, eu preferi deixar do jeito que estava no original, colheres. Talvez a minha vovó não tivesse uma balança em casa e não tivesse naquela época aquelas xicrinhas que já vem com as medidinhas, 20 gramas, 50 gramas, que vende nos supermercados hoje em dia. Então, como talvez ela não tivesse essas medidinhas e nenhuma balança em casa, ela usava as colheres, que era o material, o utensílio que ela devia ter no momento. Modo de preparar. Então, para você preparar o chiquilho, você vai precisar dos ingredientes, né? Você tem que anotar primeiro os ingredientes. Depois você vai ver o passo a passo, né? Como é que eu vou conseguir esses chiquilhos que derretem na boca? Bem, primeiro passo, número 1, amassar tudo. Então, você vai misturar todos os ingredientes e vai amassar tudo até a massa ficar macia. Quando a massa estiver toda misturada, macia é o ponto dos chiquilhos. 2. Enrolar e passar no açúcar, ó. Fazer bolinhas e passar no açúcar cristal. Por que será que ela botou cristal? Porque o açúcar cristal, ele é mais grossinho. Então, os chiquilhos, eles ficam mais bonitos. 3. Assar em forno moderado por cerca de 10 minutos. Essas informações que estão aqui são importantes. Porque se você fizer lá o chiquilho, lá com a seu responsável, com a sua mãe, com a sua avó, né? Vai dizer, ô mãe, hoje eu quero fazer o chiquilhos que eu vi na receita. Vamos lá com o adulto, né? Não pode fazer sozinho porque mexe com forno, fogo. Mas você quer fazer com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, tá? É importante dizer o tempo que vai durar no forno, porque vai que coloca os biscoitinhos lá e vai assistir televisão. Quando vê, quando perceber já o cheiro do queimado, os chiquilhos não vão derreter na boca, né? Então, essas informações são importantes. Algumas receitas omitem, não colocam isso aí. Mas é importante que tenha essa informação. Porque aí a gente já sabe que tem que ficar ali por perto, né? Para que os chiquilhos fiquem perfeitos. Aí vem uma observação. Não precisa untar a assadeira. Será que essa informação é importante? É. Porque se você passar manteiga na assadeira ou margarina, a assadeira vai ficar muito melada. Sendo que na própria receita já tem uma quantidade grande de manteiga. Então, não há necessidade de untar a forma. E o rendimento é importante também na receita ter essa informação. Porque se você vai fazer esse chiquilhos para duas pessoas, então não precisa ser tanto aí de ingrediente. Se você vai fazer para 50 pessoas, 60, aí você vai precisar de mais ingredientes. Então, são informações fundamentais em uma receita culinária. Vamos lá. Sim, agora vamos lembrar aí, né? É, trabalhando o texto. O que é que a gente aprendeu sobre esse texto, essa receitinha básica, né? Responda. Qual a função do texto que você leu? Qual foi a função dessa receita do chiquilho? Para que serve esse texto? Vamos ver. Instruir, orientar, orientar, a fazer uma receita. Que nesse caso aí foi o chiquilho de coco. Existe uma ordem para a leitura das instruções? Será que deu para vocês perceberem que tem uma ordem? Tem alguma coisa aí que determina essa ordem aí do passo a passo? Vamos ver. Existe sim. Existe uma ordem. Mas que recurso foi usado para indicar essa ordem? Qual foi o recurso aí que foi usado? Foi bolinhas? Foi numerais? Foram letras? Vamos ver o que foi usado? Os números, né? Teve o primeiro passo, o 1, o 2, o 3, a observação e o rendimento. Tudo na sequência direitinho. E aí nós vamos conhecer um pouco artigo definido e artigo indefinido. Para isso a gente tem um texto aqui, pequenininho, que ilustra bem esse assunto de artigo definido e artigo indefinido. Vamos lá. Leia. Um lobo estava bebendo água em um riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo mostrou os dentes e disse ao cordeiro. Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? Então, observe que nesse texto aparece algumas palavras em destaque, em negrito. Por exemplo, um lobo, um riacho, um cordeirinho, um pouco. Aí depois vem o lobo, os dentes, a ousadia, a água. Então, aqui nós temos alguns artigos. Os artigos. Só que aqui eles estão juntos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Aí o que é um artigo afinal? É uma classe de palavras que acompanha o substantivo, dando uma ideia definida ou indefinida. Então, os artigos podem ser classificados em... Quais são os artigos definidos? Ó, á. Ós, ás. E quais são os artigos indefinidos? Um, uma. Uns, umas. E aí nós temos aqui uma atividade onde aparecem os artigos, tanto definidos como indefinidos. E para aplicar na atividade esses artigos, a gente precisa ir lendo o textinho que está faltando exatamente essas palavrinhas aí. Artigos definidos e indefinidos. Então, eu vou ler e vocês observem uma brincadeirinha boa, agradável e que faz aprender. Então, aqui tem a palavra macaco. Então, a gente vai ver que artigo nós vamos usar. Se o macaco ou um macaco. Vamos ver? Um macaco e... Será o coelho ou um coelho? Vamos lá. Um macaco e um coelho fizeram a combinação de um matar... Vamos ver qual aqui? As borboletas e o outro matar as cobras. Logo depois, o coelho dormiu, o macaco veio e puxou as orelhas. Olha, o coelho está dormindo. Ele veio e puxou as orelhas do coelho. Que é isso? Gritou o coelho. Acordando de um pulo, o macaco deu uma risada. Ah, pensei que fossem duas borboletas. Monteiro Lobato. Então, achei um texto assim bem engraçado, onde pode ser usado os artigos, tanto o artigo definido como o artigo indefinido. Aqui no texto, nós observamos que no iniciozinho do texto, tem um macaco e um coelho. E cá, já no meio do texto, cá no final, do meio para o final, tem assim, o coelho, o macaco. Por que que lá em cima está um e cá embaixo está o? Porque lá em cima não se sabia ainda, um macaco determinado, um determinado macaco. Seria qualquer macaco, qualquer coelho. Aqui no texto, não. É o macaco, porque nós já sabemos que é um macaco, um determinado macaco e um determinado coelho. A ortografia é SSS. Leia a estrofe do poema O Menino Azul, de Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não pule, mas que saiba conversar. Então, aqui nós temos algumas palavras com S e SS. Veja, encontre no texto as palavras com S ou SS. Então, que palavras temos aqui, nessa estrofezinha aí do poema? Por exemplo, passear, nós temos uma palavra com dois S. Nós temos manso, uma palavra com um S. Mas, um S no final, saiba S inicial e conversar, também uma palavra com S. No início da sílaba aí, não no início da palavra, mas no início da sílaba. E aí a gente tem aí passear, manso, mas e conversar. E nós vamos para um joguinho também, que é uma brincadeirinha, mas que a gente aprende, treina a escrita de palavras com qualquer ortografia. Eu acho muito interessante, porque você trabalha os números, as sílabas e as palavras. Veja como é interessante. Nesse quadradinho aí, nesse retângulozinho aí do número 1, nós temos a sílaba AS. No número 2, PAS. No número 3, SA. No número 4, DEI. No número 5, RÁ. 6, MAS. 7, BER. 8, MAN. 9, SOL. E 10, DÓ. Aí você vai juntando esses numerais, você vai descobrindo a palavra. Por exemplo, se você juntar aqui na letra A, o número 2, PAS. O número 3, SA. O número 4, DEI. E o número 5, RÁ. Aí não é o som que eu tinha dito, RÁ. Tá vendo? O som aí é RÁ. Então, nós vamos ter a palavra PASADEIRA. Então, é uma palavra, é uma atividade boa, porque trabalha com a sua atenção, porque você tem que estar atento nos numerais, nas sílabas, para que a palavra fique correta. E aí, a gente vai ver o 6 e o 3. O que é que temos aqui no número 6? MAS. E no número 3, SÁ. Logo, nós temos a palavra MASSA. Depois, nós temos o 3 e o 7. O 3, SÁ. E o 7, B. Logo, vai ser a palavra SABER. Depois, nós temos o 8, MAN. E o 9, SOL. Vamos ter a palavra MANSO. E a última, o 2, PAS. O 3, SÁ. E o 10, DÓ. Formou a palavra PASSA. É uma brincadeirinha, mas é uma brincadeirinha que ajuda a treinar a ortografia. Qualquer ortografia. E aqui nós temos as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e que, principalmente, tenham aprendido. Até a próxima! Tchau, tchau!